E dessa vez estamos pra jogar o que? Badminton É, badminton Eu vou gravar E estamos aqui com o meu amigo Otávio E com o meu tio Lucas Vou fazer um desfile Ai, canta Não, o André vai marcar os nossos pontos e vai gravar a gente Depois vai o Lucas, vai gravar e vai... Peraí, como é que é aqui, ó Aqui eu vou fazer um ponto, fator Coloca aí um ponto que é o meu ponto É 0,5 Pode fazer assim mesmo, vai Ó, que tal desligar a lanterna que tem que ficar bem melhor, eu acho Não, 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 não desliga porque senão aparece tudo preto Tá, então deixa assim, vai Vamos Tenta Cara, nunca jogue assim Não, joga assim Dois fãs do potagem Joga sempre assim Dois Assim Fazer espaço Assim Assim Ou assim Por que não faz pra assim? Ou assim Ou assim Passa cá tem dois vezes Por que? Não, dois vezes Solta Soltar E jogar assim Que é assim Eu já tô te ensinando, cara, dai Também tem um outro Que ele é assim, ó Coloca mais ou menos assim No peito, assim, ó Quieto Solta E joga Nossa, nem com isso, cara Não consegue rebater, vai Ah Não Opa Opa Vou levantar aqui É quanto tempo tu sacas Ponto tempo, que merda Ponto tempo, que merda Não, deixa eu cair Prendi 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 Vai, vai Caramba, joguei pende mil, doida Eu não sou muito pendejo Eu sou só pendejo Sim Ó, ela nunca usa duas mãos Só usa uma só Três pontos potáveis Vai Quatro pontos potáveis Quatro pontos potáveis Eu acho que eu vou fechar esse portão Três, quatro pontos Daí fica melhor pra gente chamar, né O Lucas só tem um Não é isso, é porque eu nunca joguei Olha lá, Tina Olha lá, Tina Onde está ela? Onde está ela? Onde está ela? Meu Deus Na bicicleta Vai E agora não vai mais te vendo A Tina fugiu Olha a luz Olha a luz Olha a luz É bem menor Caramba, você está me cegando aqui Eu vou perder só por causa dessa luz Nossa, cinco pontos Caramba, você está bom Você está brincando Vai Você está perdendo, né Nossa Um, dois, dois, dois Nossa, um cara Quase, um cara Está certo Uma cara Ele está no campo Eu Seis pontos potáveis Eu vou fechar a porta aqui Eu vou fechar a porta aqui Ah, quase Opa, opa, opa Eu sou mestre Oh, oh, oh Olha a luz Sete pontos potáveis Vai Cara, tenta fazer isso aqui Olha Daí tu consegue Pegar ele Só que eu não consigo De sua vez Vai Oh, o que está fazendo aí? Olha a luz Vai Oito pontos potáveis Oh, meu Deus Eu achei que Eu achei que Oito pontos potáveis Oito pontos potáveis Meu Deus Se não passar para o meu lado Não é tudo teu Hum Meio 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 ponto Vai Coloca ali Um nove Um oito ponto cinco Como é que é? Oito ponto cinco E aqui Oito ponto Cinco 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 Coloca um do Luca Três ponto cinco Três ponto cinco Três ponto cinco Três ponto cinco Três ponto Três ponto Cinco Deveza Três ponto Je transmis Mais non Cinco Cinco Três Eu me enganei. Nossa, pra que não deu? Desculpa aí. Meu Deus, quase não. Vai, coloca lá sete pontos para o Lucas. Sete! Vamos ao turno. Tá conseguindo agora, hein? Vai. Outro nível, é o ponto do Lucas. Passou por baixo, que não pode. Tem que passar por cima. Oito pontos para o Lucas. Vai, oito a nove. Nove a oito. Oh! Deix, 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 deix! Vamos lá, agora quem é? É o Lucas ou o Lucas? É, eu também. Pega ali, Lucas, o... Pega a câmera. São muito ruins. Deixa que eu... Segura aí a câmera, deixa que eu apague. Vai, vai, no meu não, paga. Só apaga o número. Pegar um... Perdi. Uh! Depois vamos jogar uma... Um desquete? Uhum. Eu só vou encerrar. Você quer acessar? Só isso é de acessar, Lucas. Vamos lá, rápido. Pera aí. Eu tenho que apagar aqui, ó. Que eu achei tudo uma coisa. Hum. Oh, olha uma jogada bem legal. Claro, tipo, joga pra você... Ah, entendi. Ah, tetépto, malha, ó. Tá vendo que nem um noob. É verdade. Não, noob é só que nem um noob. Um noob. Um noob. Meu Deus, assim parece mais um noob. Vamos lá. É, o leite vai assim. Vai. Uh! Pega a petal. Vai, pega. É a petal. Vai lá, né? Eu tô saco de pedido. Vamos, usa duas mãos. Vai, eu vou ir. Oh! 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 Lucas, vai marcando meus pontos. Tá, pera, pera. Começa. Um ponto, vai. Não! Eita. Vai, um pondei. É, cê. Nada não e nada não.